Desta vez, os membros da Comissão Especial de Inquérito ouviram o superintendente da Eliseu Coppe, empresa que venceu a licitação para operar os fotossensores na capital. Nilo Munaro se mostrou indeciso ao responder algumas perguntas. O lucro de vocês chega a 22%? O lucro presumido que você tem ou não, você vai pagar isso. E quando foi questionado sobre a diferença nos valores de contrato para o mesmo serviço entre as cidades de Goiânia e Criciúma, em Santa Catarina, ele respondeu com ironia. Mas não há diferença. Não é nada. Perto do contexto, dá 10%. Pouco mais, 12%. Eu vou falar 66, certo? Eu vou falar tanto, né? Não, não, mas 66, não é? Não, 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 não. A comissão exige que a empresa revise a planilha de custo, avaliada em 66 milhões de reais, para operar 546 equipamentos. Nela está prevista despesas com energia elétrica em 3 milhões de reais em 5 anos. Enquanto a Trana, que operava antes o sistema, gastou em 4 anos 7.560 reais. A diferença também é grande no valor dos tributos. Em 2010, o índice apresentado pela Trana foi de 13%, 1 milhão e meio de reais. Já a Eliseu Coppe aponta total de 32%, custo de 21 milhões. Os vereadores também querem que os equipamentos sejam entregues para a Prefeitura ao final do contrato. Primeiramente, eu acho que não dá para se fazer comparação com uma empresa que tem uma tecnologia diferente, tem custos diferentes, modos operandos diferentes, né? Nós temos os nossos custos baseados na nossa realidade e baseado nessa realidade que a gente concorda. Nós não estamos vendendo o custo de energia, nós estamos vendendo um conjunto, um projeto de serviço. A questão dos tributos ficou claro que está tendo cobrança indevida, né? Na questão da energia elétrica, agora está inventando outros itens que não era só energia elétrica, que nós comprovamos que eles estavam cobrando mais de 200 reais. Na verdade, a Trana estava pagando pela mesma situação 30 reais, 40 reais por mês. Então, realmente, há uma comprovação. E o outro ponto também é a questão da diluição do preço do valor dos equipamentos. São mais de 10 milhões de reais que, na diluição, no pagamento de todo o contrato, além do lucro, de tributos, mão de obra, vão pagar o equipamento. São quase 10 milhões de reais e não há a cláusula de reversão desses equipamentos ao final do contrato. Os membros da comissão não ficaram convencidos sobre as elegações apresentadas pelo representante da empresa. E vão orientar a Prefeitura que só assine o contrato depois que tudo for esclarecido. Uma medida para evitar problemas futuros. Eu espero que haja uma intervenção no Ministério Público para que a Prefeitura analise e também intervê o Poder Judiciário para não executar a assinatura desse contrato. Nós reconhecemos que é preciso ter os fotossensores em Goiânia. É necessário, até por uma questão de segurança, mas é necessário também que a gente impeça que haja lesão ao patrimônio público, ou seja, através do superfatoramento.